Lá, 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 lá Numa estrada comprida, num caminho escuro Eu vivi uma vida tão triste que eu pensei Queria ser o sonho que você sonhou As coisas mais lindas que você buscou Nos dias tristes de solidão Te amei Te amo E por você eu chorei Te amei Te amo E por você eu chorei Lá, 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 lá E hoje estou triste Eu chorei por você Eu chorei e pensei Com você Eu sonhei Queria ser seu homem Pra seguir os seus passos Ser o seu namorado E não Seu palhaço Te amo E por você Eu chorei Lá, 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 lá Queria ser na vida Bem mais importante Pra lhe pertencer Ao menos Um instante Para ter A chance De lhe dizer Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei Que te amei Que te amo Que por você Eu chorei Que te amei